Estudios Vecion na el Poddera vella tam doja ta podesil Mesmo tembes har suti che bobeel Che bobeel Bote saq nya labiatouse inssabota fissior na el Baby so puse up Que el la un gash que creel Que redaña luta pa bo Pa non ser flis De bai entrega o mi vida Que el a que sembra un cristo Esquerra tu d'ichwag nega E preganza a intriga Escreção entra na nossa meia, para causar nossa briga É de bom lado que um quer fazer, tu dê-se plano Vou poder crer que é pa bom, que está sem bran Que é, um quer viver, mas vou for life Cortar todo dia na bom lado, e sep quando tu está mob Fazer-se sentir segura, baby, tornar minha wife Não estou a espiar de minha joia, um que me esteja em chope Vou não é igual a hoje, e a boa é diferente Minha corta polo que te tremei quando eu estou a minha frente Por exemplo, te zep, confiança nos sentimentos Eu me empqiu e apoiou, meu paciente Pôdei a uma vez, qualquer um estou a ficar na hora Eu não dergava, mas já me senti na el Me senti na el Pôdei a uma vez, só aunque eu estou a sair A mesma hora, você está em chance, e te pôr bem Te pôr bem Me entregar e devolver um que cresço aproveitar E de fardar não tem os nomes de pensar na boca Já que tá samba a cabeça e cena quando é boa De te amar não vou ter medo de entregar De te dar o teu valor que é pra vou poder confiar Não quer criar uma família de uma boa pra namorar Mas vou não criar um fit, mas vou filha vou não criar Esse mundo fala a tos Fazer o ouvido, o marcador Se não tem um cu vivo ou for E o coração marrugado na dor É incrível dizer que é uma boa Ele me entregou o prazer, fazê-lo ampliar minha vida Se nem viajar que eu vou nem importar Pra bom apaixonar teu me entregar O teu lado é qualquer um poder queina Ele é minha droga, mas a missão na ele Missão na ele Poder a ver tão doce, não tô podes Se eu mesmo teme, essa senti, ce é bovem Ce é bovem Pode sentir vertigem, cheio de mim e vertigo Pazinhas lábias, minha lábia, te se diga, let me know Pode-te dizer que vou que crie, but you never let me go Talvez o estilo de vida bem te mostrou how we roll Já pode dizer que me tem só mãe, um crepe na cama e pronto Quando um creba e boca te chama, boca fica a pessoa What the fuck Já me dita na cama, um tom O olho não faz do edredom, hoje um pedal na chão What the fuck Não, que eu queria ser rude Mas tem um dapta e os coleção I know a lot of these niggas a callin' you Mami, se eu menti, um cria lá na rude I know these niggas on you Nunca tá canso de dizer pra você, né, boo Cause I'm real and I'm really into you Então, dizem, vou crescer, mas ainda nhes put J'pôr de lábio croque eu não pra ele Que na ele, né, de ar de ma jambe Sinha na ele, sinha na ele Pôr de lábio tant de jovens que podes Mais j'me tém, mais ça se fiche Tchê l'popê, tchê l'popê Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh